E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de The Escapes, galera. Pois é, primeiro de tudo, por que eu comecei aqui não na cama? É, porque eu comecei a gravar o vídeo e o microfone do negócio aqui, como eu formatei o PC, as configurações estão todas bagunçadas e o microfone tava desligado, aí eu sem querer acabei... É, puta, eu ia comer, não deu pra comer, tudo bem. E aí eu comecei, eu gravei toda a intro do vídeo sem áudio, me desculpem, tá? E aí como nesse meio tempo rolou uma treta aqui, o Jag BR desmaiou e eu consegui roubar a cola dele, eu falei, mano, não vou recomeçar pra regravar, certo? Bom, vamos lá, galera, é o seguinte, estamos aqui, no último episódio a gente tentou fugir... Ah, não, primeiro de tudo, desculpem pela demora em trazer conteúdo de The Escapes, choquei. Eu teve feriado, eu precisei descansar, repensar algumas coisas aí do canal e tal, então foi um período aí realmente que eu usei mais pra descansar, mas vamos voltar com tudo, porque a gente ainda quer fugir dessa prisão, ainda não desisti, certo? Ah, é importante frisar que no último episódio a gente tentou fugir e não deu certo, dá pra dar certo aquele método de fuga? Dá, que eu tava fazendo como? Cavando aqui na hora do trabalho e tal, e talvez tentando fugir. Talvez desse certo, talvez se eu tentasse umas 3, 4 vezes dando load e tal, eu conseguiria fugir, mas a ideia realmente não é se afobar, a gente tá com calma aqui, eu vou tentar desenvolver outro jeito. O pessoal me falou que tem umas maneiras um pouquinho mais fáceis até de fugir e tal, então talvez uma boa seja eu treinar, ficar forte, ficar inteligente e garantir uma fuga mais safe, certo? Vamos lá, acho que aqui já vai acabar o trampo, beleza. Acabei o trampo, temos tempo livre, vamos tentar roubar uma cela às vezes se a gente descola uma segunda cola, e eu preciso de duas colas e dois papéis higiênicos para fazer papel machê, pra fazer uma grade falsa nova. Por que eu quero uma grade falsa nova? Porque eu estou... Cara, a bateria é uma boa de pegar também, né, pra depois construir com a chave de fenda. É fio, chave de fenda e bateria. Por que eu quero isso aqui? Porque a minha grade ali em cima do teto vai quebrar daqui a pouco, e se essa porra quebrar eu não vou conseguir esconder meus itens lá, eu vou me ferrar que eu vou pra solitária. Então, na próxima vez que eu for abrir o... a cela do teto lá, é bom que eu já tenha... Ai, que raiva, velho, um monte de item útil. Vai ter o chamado da tarde daqui a pouco, tá? Ali naquela cela vazia tem file, é bom saber disso. Então, é esse que pode ser o grande problema de eu não conseguir... De eu abrir o negócio do teto lá, eu quebrar a grade, certo? Porque no último vídeo, se não me engano, a grade quebrou. E aí eu ter algum problema depois com esconder essas coisas. Aqui, por exemplo, também não tem nada, né? Eu vou ter que roubar da sala de alguém. Alguém deve ter super cola. Normalmente a galera... nessa prisão aqui o pessoal tem bastante super cola e essas coisas. No caso aqui, todo mundo tem pasta de dente, né, velho? Minha pasta de dente tá assobrando pra galera aqui. Vai, 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 vai. Isqueiro, mente, beleza. Passa aí, funk, black, cat, abre a mesa do ambu. Ok, não tem nada por aqui também. Vamos ver a mesa do insano. Chamada da tarde, que era tudo que eu não queria, né? Espera, é bom que o pessoal vai embora e eu consigo aqui mexer em algumas... algumas... celas antes de ir pra reunião. Todo mundo indo, todo mundo indo. Se eles não... opa, vamos lá, vai. É, foda-se. Fazer a reunião da tarde. Talvez eu consiga até comprar a minha cola por aqui. Não. O Salazar... Ó, isso aqui é importante. Bosta, talvez eu não tivesse comprado isso agora. Tá, agora já era, foda-se. Essa bagaça aqui, esse foio, aparentemente com dois Ds e uma fita isolante eu construo um saquinho que eu posso contrabandear coisas. E aí, contrabandear coisas do meu Wagner Jag e Made, beleza. Contrabandear coisas do meu trabalho, eu consigo placas de metal, certo? Então, talvez seja uma opção aí, é importante fazer o saquinho de contrabande. Deixa eu confirmar aqui, eu tô com o aplicativo no celular aberto. O aplicativo não, né? O site. E aí tem o... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o nome do bagulho. Deixa eu ir lá pra baixo. Aqui, ó, contrabande tote. Ah, tá, eu já consigo fazer uma... Uma contrabande tote já. Eu só preciso agora da fita isolante. Ok. Eu já orei as mesas daqui, eu não lembro se eu orei. Baixa memória, acho que... Não, acho que não orei aqui não. A última era do baixa, né? Ai, policial, vai, 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 vai. Opa, nada aqui, beleza. Vambora. Vamos pra sala aqui de baixo, sala do Drizzy. Caralho, eu preciso muito de mais uma cola, velho. Não é tão difícil assim, normalmente. Opa, fita isolante é importante. Aqui já dá pra mandar esses dois e fazer o contrabande tote. Agora, se eu descolar... Ah, puta, se eu tivesse feito dois, eu fazia um durável. Caralho, que bizarro, velho. Como é que serve? Eu não sei usar isso aqui. Eu vou ter que pegar um tutorialzinho de como usa. Mas aparentemente com isso aí eu posso passar com alguns itens... Será que eu equipa onde? Na mão? Como é que é? Eu não sei. Deixa eu olhar aqui no aplicativo, galera. O contrabande tote... Eu sei que serve pra eu passar com itens proibidos pela... Puta, mas eu não sei. Eu realmente não sei fazer isso. Será que eu uso no lugar da arma? Deixa eu ver. Não. É, eu não sei como é que faz, na moral. Eu tenho que aprender a usar isso aí. Se algum de vocês souber como usar aquele negócio ali, me avisem. Tá. Eu não achei cola até o momento, né? Deixa eu ver como é que estão meus stats. Eu tô com 80 de força e 73 de intelecto. Eu preciso treinar. Certo? Isso é bem importante, porque senão daqui a um tempo eu não vou conseguir nem construir mais as coisas e nem aguentar na porrada com ninguém. E ninguém tem a porcaria da cola, velho. Meu Deus. Não é possível que é tão difícil assim. Ai, 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 ai. Opa. E aí, gente? Tudo bom? Tudo bom, Lofax? E aí, querido? Vai, 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 vai. Na mesa do coelho. Gente, ninguém tem cola. Fudeu. Que merda, né, velho? E pior que eu tô com esse negócio aqui, eu preciso ir lá na minha cela guardar. Ai, vai dar merda. Puta que pariu. Eu vou ter que... Ai, vai dar merda. Ele vai me ver. Opa. Não me viu, caralho. Como assim? Que vesgo, mano. Agora vai me ver. Ih, me fudi. Tem que fugir. A polícia. Vem, me pega. Me pega, me pega todo mundo. Eu vou ter que ficar aqui debrando eles uma cara agora. Se eles me pegarem, eles vão pegar a minha bolsinha de contrabando, o que vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. A diversão terminou, Dom Patife. Eles não me pegam, mano. Sou muito mais rápido. Refeição da noite. Eu vou dar aquela de bradinha básica neles. Eles continuam correndo atrás de mim, filhas da puta. Só vou fazer isso aqui, ó. Aí ele vai perder. Perdeu, beleza. Posso voltar, porque ele já me perdeu, já era. Deixa eu ver o que o santo tá vendendo. Nada, ok. Cara, eu vou guardar na minha mesa mesmo e foda-se. Porque o importante agora é só eu não tacar com isso na mão na hora que eu for passar ali no bagulho. Certo? Eu preciso descolar ainda a super cola. Eu preciso, na verdade, me comportar um pouquinho bem, porque senão vai dar merda. Então vamos lá fazer a refeição. Ih, já vai acabar o tempo de refeição. Já os caras vão ficar atrás de mim de novo. Calma, idiota. Tô indo. Eu vou chegar e eles vão me bater, ó. Sabia. Ah, eu tenho que ficar desviando aqui dentro agora, porque os idiotas... Deixa eu ver o que o milho tá vendendo. Nada que eu precise. Vou continuar de brana, então. Ai, ai. Põe aí. Beleza, eu não perdi nada. Eu tinha guardado já o item proibido, então sem caô. Agora é a hora de exercício, então vamos lá. E eu preciso realmente descolar a próxima cola, porque eu não consigo pegar meus itens lá. Vamos pegar strength antes de tudo. Vou pegar o máximo de strength que eu conseguir. E depois eu vou tirar um dia só pra estudar. Eita porra. Boa. Gosto quanto rola treta que talvez eu consiga descolar um itenzinho bacana. Ih, desmaiou dois ainda. Vamos ver. Ambu tem o lençol, espátula e o negócio ali. Desentupidor. O jag não tem nada. Então vamos voltar aqui pro nosso... Pro nosso exercício diário, senhores. Pra gente ficar boladão. Ficar fortão. Brothers, eu voltei hoje pra academia. Eu tô com o braço doendo tanto. Na real. Não o personagem. O patife da vida real aqui, viado. Puta, como tá doendo minha alma, véi. Tá. Hora do banho. A gente vai se comportar pra evitar a dor de cabeça com a polícia. Pelo menos por enquanto. Eu estou com o item proibido na mesa. Tenho que ficar ligeiro com aquele item só. Mas de resto, tranquilão. Se a revista noturna for no meu quarto, fudeu. Né? Literalmente fudeu. Aquela coisa eu mando o bagulho na privada mesmo. E é tudo nosso, senhores. Bom. Eu não tô praticamente com nenhum plano de fuga ainda. Na real, eu precisava ficar um pouquinho mais forte. Talvez pra bater nos policiais e descolar umas chaves e tal. É... É. Eu honestamente, eu não sei muito o que fazer. Talvez se eu saísse durante a noite com roupa de policial pra tentar aquela fuga por debaixo da terra mesmo, seja uma boa ideia. Pular o muro. É sempre... Tem várias opções, né, mano? Caraca. Mas todas as opções bem difíceis aí de desenvolver, né? Esperar a galera passar e vamos na sala do Spock de novo. Ver se por acaso... Uou, quase me viu. Tá. Eu já vi a do Baixa, a do Salazar. Eu preciso ver... Ah, dessa galera aqui eu não vi. Do Ambu, ouvi. Acho que eu vi, né? Ai, que saco, velho. Como é difícil descolar essa cola. Pior que cola, como é verdinho, eu não coloquei no teto, eu tenho certeza. Puta, uma colinha? Não é possível que seja tão difícil descolar uma cola, mano. O que tá rolando aqui? Eu tô ouvindo barulho de treta. Eu vejo. O TR tá vendendo itens. Boa, garoto. Vendeu a cola. Ok. A minha sala tá fechadinha. Então o que a gente vai fazer é colar aqui, mandar aquele crafting basicão, certo? Papel machê. Papel machê. E a grade do teste. Beleza. Deixa a galera passar, porque sempre, talvez, entre um policial aqui pra tirar os lençóis, né? Ninguém passou. Aqui a gente vem. Aí, ó. Tava zoada mesmo o negócio de ventilação. Tem que ficar de olho. Talvez eu tenha que fazer... Ai, caralho. Eu fiquei com o negócio de contrabando aqui, né? Opa. Caralho. Nossa, eu fiquei muito tenso agora. Tá. Talvez eu consiga abrir as coisas aqui por cima, né? Eu sei que por aqui tem uma torre. Descolar uma saída de ar-condicionado. Onde será que esse ar-condicionado leva? Ele vem pra cá. Caralho, ó. Uma chavinha vermelha ali, né? Se eu conseguisse pular esse balcão de alguma maneira. Beleza. Eu vou aproveitar o tempo livre, galera. E vamos lá treinar um pouquinho. Eu tô com 84 de força. Eu preciso descolar intelecto. Ai, desenvolveu uma técnica pra fugir dessa prisão do cacete. Cara, se eu descolasse a chave vermelha também, daria bem certo, né? É que eu acho que eu não aguento bater em nenhum policial. Vamos tentar bater em algum policial? Eu não tô com nenhum item pra perder, né? Não. Tô só com a minha arma. Mas é aceitável perder a arma. Vamos lá. Eu aguento. 25... 20... 14... 8... Não. Não aguento ainda. Ah, me mata logo. Mais fácil ele me matar do que eu ficar aqui me esforçando muito. Então, beleza. Eu preciso bater... Perdi minha arma. Eu preciso bater mais rápido. Porque por mais que eu seja forte, ainda não tô aguentando a treta. Tá. Deixa eu vir aqui treinar um pouco. Ih, caralho. Chamada noturna, né? Tá. Eu preciso descolar intelecto. Eu preciso descolar... Força. Porque eu acho que eu vou começar a bater nos policiais. E tentar arrumar uma... Uma chave vermelha. Se eu descolar a chave vermelha, aparentemente tem um outro caminho. Que talvez eu consiga fazer a fuga por ali, jovens. Mas eu vi uma portinha... Uma portinha sobrando ali, digamos assim. Talvez eu consiga... Aí eu vou precisar de tal coisa do negócio pra fazer o molde, né? E descobrir qual policial que tem a chavinha vermelha. Então vai ficar esse aí o próximo plano, certo? Eu descolo uma chavinha vermelha. E passo por baixo da terra vestido de policial. Na grade ali de fora. É uma ideia. É uma ideia. Senhores, temos que pensar. Temos que convencer. Se vocês tiverem comentários, deixem. Desculpem pelo vídeo ser um pouquinho mais curto. Mas realmente eu tô meio sem ideia de como fugir daqui. Então a gente vai evitar a fadiga de ficar tendo... Tentativas absurdas. Beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Vocês sabem que é o seu joinha que faz com que essa série continue. Se mantenha forte. Eu gosto muito desse jogo. Então é muito importante pra mim que a série continue. Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Pati e até a próxima.